Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou no lugar lindo, né? Vim fazer uma matéria, olha só, quando maio chegar, que lindo, né? E maio chegou. O grupo de aquarelistas, amigas da arte, se reuniram nesta tarde e elas quiseram homenagear, né? A Lotte. Tudo bem contigo, Lotte? Tudo bem, prazer em conhecê-la. É bom conversar, é bom passar um pouco do que a gente tem de experiência na vida também, né? Verdade. Ela em junho completa 81 anos. Há quanto tempo, Lotte, que você já dá aula de pintura? Aqui em Foz, há 30 anos que eu dou aula de pintura. Em Foz. Eu dei um pouco em Curitiba também. Você veio de Curitiba? Eu sou de Foz. Eu morei em Curitiba há 12 anos. E nesses 12 anos me preparei pra voltar pra Foz. Mas eu não imaginava que eu ia voltar tão envolvida na arte como eu voltei. Que já na primeira... Primeiro mês eu já estava dando aula na Itagaleria de Artes. Porque eu gosto de ensinar. E arte pra mim é tudo. E eu gosto de ver nos olhos das pessoas, elas criarem, elas fazerem as coisas. Porque a arte ajuda a viver. Claro. A arte é vida. A arte é vida. Nossa, dá um conteúdo para o nosso artes, para a nossa alma. Eu sempre agradeço a Deus pelo pai que eu tive. Eu tinha 9 anos quando fui interna pra um colégio em Curitiba. E aí, tinha um curso de pintura. E o pai sempre viu que eu gostava disso. E ele me matriculou. Era só eu, de 9 anos, no meio das normalistas. E era a primeira que chegava na aula e a última que saía. E tive a sorte de ter uma grande mestra na época. A irmã Cecilinha. E desde então eu nunca mais abandonei arte. E fiz cursos com grandes mestres de Curitiba. Eu sempre andava correndo atrás de quem sabia. E agora estou aqui, graças a Deus, uma pessoa feliz, envolvida com a arte. Hoje, o que recado que você deixaria para as suas alunas e para aquelas pessoas também que estão aí em casa, às vezes sem fazer nada, se aposentaram jovem, com 50 anos, e não arrumam nada pra fazer. O que eu vou dizer? Procure na arte a tua alegria, a tua luz, porque as cores fazem bem. Porque o desenho, o fato de você criar algo, é maravilhoso. Torna a pessoa viva. Assim, tive muitas alunas, muita gente, que eu gosto de ver quando elas estão fazendo uma exposição. Porque é sinal que elas entenderam a lição. Te engrandece, né? É, que elas entenderam a lição. E você vai longe, viu, Enriqueta? Deus te ouça. Mas é isso, foi muito bom te conhecer. Eu também gostei demais, tá? Gostei demais. Deus te abençoe também, né? Amém. Vamos conversar com a Fádua Faki. Eu já fiz a matéria com ela, no apartamento dela, falando de arte. Ela é uma mulher feliz, porque ela está sempre envolvida com a arte. Lindas telas. Tudo bem, Fádua? Tudo, Tamiris. Primeiramente, obrigada por vocês terem vindo até nós, para registrar essa exposição. Para nós é uma grande realização, porque a nossa professora Lotte, ela tinha muito esse sonho de fazer uma exposição aqui no Jardim da Alma. E na cabeça dela sempre estava assim, quando o maio chegar. E graças a Deus a oportunidade surgiu. E ela tinha esse negócio de colocar quando o maio chegar. Então, juntamos uma coisa com a outra e para nós está sendo gratificante. Primeiro, porque o lugar é maravilhoso, né? Transmite muita energia. Lindo, natureza. Isso. E segundo, porque estamos realizando o sonho da nossa professora, né? Ô, Fádua, você está com uma colinha. Para que é essa colinha? Ah, meu Deus. Então, a gente ia fazer uma homenagem para ela. Eu falo assim, Tamiris, eu estou com esse papel. Colinha é necessário para a gente não esquecer de certas coisas. De vez em quando, né? Pode. Puxa da colinha, como dizem. Então, como eu estava falando, né? Que tudo isso tem uma razão de ser. Homenagear a nossa querida Mestre Lotte. Que por tantos anos vem dedicando sua vida a ensinar e nos guiar num mundo fantástico e mágico da arte. Obrigada, Lotte. Você, além de professora, é uma pessoa amiga, sensível, em todo sentido da palavra. Que você consiga superar tantas adversidades com muita maestria e dedicação. Gratidão por tudo. Deus te abençoe e que sempre te dê muita saúde. Obrigada a todos que vieram à exposição. Claro, é gratificante ver que as pessoas, quando a gente chama para alguma coisa artística, elas comparecem. A cultura em si faz parte e eu acredito que com o tempo vai ser muito melhor. A Lotte da aula é tua professora e você é professora de muitos também. Mas eu comecei a dar aula porque foi ela que me incentivou. Eu me recusava terminantemente. Aliás, eu comecei com tinta-olho. Aí depois, ela não podia mais por causa do Covid. O pulmão dela não aguentava mais, o cheiro era muito forte. Aí ela me convidou e falou, vamos fazer aquarela. Eu fiquei muito tempo falando, não, não quero, não quero. Mas depois com o tempo eu comecei a aprender e gostei. E realmente é professora, né? Ela sabe o que a gente consegue e não consegue fazer. Aí depois veio a fase em que ela me falou, agora você está na hora de você soltar um pouco, né? E vai lá dar aula, você também. Aí no início para mim foi um pouco assim, aceitar que eu podia dar aula, essas coisas. Mas falei, realmente, ela tem razão, está na hora. Mas você é uma artista, você não... Como você se sentiu assim, será que eu tenho essa capacidade ou coisa assim? Porque você pinta tão bem, você é uma artista. Sempre a gente tem um pouquinho assim de receio de não dar conta do recado. Mas eu estou dando conta, estou gostando de dar aula para meus aluninhos. Tenho crianças de 4, 5 anos. Que benção! Mas é gratificante. Eu estou me realizando. Para mim tem sido muito bom. Você não vende a tua arte via internet, coisa assim? Claro. Então vamos deixar, por favor. O meu Instagram é artasemaquarela e meu telefone é 99975888. Para quem tiver interesse também para fazer aulas, podem entrar em contato comigo. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Beijos e abraços e até lá. Tchau.